A justiça britânica condenou nesta segunda-feira o ex-apresentador da BBC, Hugh Edwards, envolvido em um escândalo de pornografia infantil, há seis meses de prisão, com suspensão condicional da pena por dois anos. Com esta sentença, o homem que apresentou o noticiário das 10 horas da noite, por 20 anos, vai evitar a prisão, desde que não cometa outro crime em dois anos. Depois do caso que provocou a demissão da emissora estatal há pouco mais de um ano, Edwards, de 63 anos, se declarou culpado em julho de fazer imagens indecentes de crianças, o que evitou um longo e escandaloso processo. Ele poderia ter sido condenado a 10 anos de prisão, mas o juiz do tribunal de Westminster, em Londres, considerou os argumentos que destacaram problemas psicológicos. O advogado de Hugh Edwards afirmou que o cliente reconheceu que as imagens são repugnantes e o remorso sincero manifestado pelo acusado. O ex-apresentador virou notícia em 2023, quando o tabloid The Sun noticiou que ele pagou a uma adolescente em troca de fotos sexuais. A investigação descobriu que ele entrou em contato com um homem que lhe enviou 41 imagens de pornografia infantil, entre dezembro de 2020 e agosto de 2021.